Pessoal, nesse vídeo aqui eu queria testar minha nova câmera, eu comprei uma câmera, eu mostrei no fim do vídeo anterior É uma câmera da Sony bem bacana, que eu acho que vai me servir muito bem aqui no canal Pequeno Sapeca E que vai ter um propósito também no canal BRKS Edu Então, vocês podem ver, o foco automático dela é bem bacana E ela ao mesmo tempo tem um sensor que é bom o suficiente para deixar o fundinho desfocado do jeito que a gente gosta de ver Não vou ficar falando da câmera nesse vídeo, eu queria na verdade mencioná-la Mas o foco vai ser um pouquinho diferente Em primeiro, muito obrigado aos que vêm acompanhando o canal Está sendo incrível o feedback de vocês Eu não esperava que o canal iria tão bem logo de cara Isso é muito motivador para mim e faz muito bem também para a minha saúde mental Não pelo feedback positivo, views e comentários Mas sim o fato de que eu estou focando num canal diferente, produzindo um conteúdo diferente Que faz com que eu consiga tirar um pouquinho o foco do meu outro canal O canal BRKS Edu, que é um canal super bacana, que eu amo Mas que tem uma parte mais complicada relacionada à administração E agora eu tenho com o que me distrair Ok? Então eu estou bem feliz por isso Falando de câmera, mas eu vou usar a câmera como uma desculpa para falar de produtividade Quando a gente está falando de equipamento No canal BRKS Edu eu gosto de ter tudo top de linha Top de linha Melhor câmera que eu puder ter Melhores placas de captura Melhor PC E deixar tudo bem automatizado Para que na hora que eu vá gravar os meus vídeos de gameplay Eu simplesmente ligue o console Ligue o PC Coloque o programa de gravação Ligue a câmera Clico gravar Eu não quero ter trabalho Eu quero deixar tudo o mais fácil possível No pequeno sapeca eu mantenho a filosofia de Eu quero deixar tudo o mais fácil possível O que significa que eu não necessariamente posso usar uma câmera top de linha Porque a câmera top de linha no canal BRKS Edu fica fixa Eu nem encosto nela praticamente No canal pequeno sapeca eu fico mexendo na câmera o tempo inteiro Então eu preciso de algo prático Que caiba no bolso Que tenha bom foco automático Que não seja pesada É por isso que nos vídeos recentes eu usei a GoPro Porque a GoPro eu seguro aqui Está me filmando bem Mostra um pouquinho de tudo Fica com uma qualidade bacana Não tanto no áudio Mas eu estou cuidando disso E aí a câmera que eu estou usando agora No pequeno sapeca Ela é bem portátil Ela tem boas lentes Me permite usar bons microfones Então eu consigo chegar num meio termo De qualidade e praticidade Ok? Então eu fiz alguns testes com essa câmera Filmando flores Folhas Brinquedos da minha filha Coisas de equipamentos meus E acho que o resultado ficou bem bacana Não necessariamente eu vou conseguir levar essa câmera Quando eu estiver passeando na rua Às vezes sim Às vezes não Mas para as filmagens dentro de casa Ela vai me ajudar Demais Então eu estou bem empolgado De poder trazer uma melhor qualidade para vocês Eu não sei se eu estou perto o suficiente dela A ponto dela não conseguir focar mais Tem uma hora que a câmera não vai conseguir focar Por causa das limitações da lente Mas é bem bacana aqui A gente consegue deixar o fundinho desfocado Eu particularmente gostei do resultado E essa câmera vai ter um vídeo dedicado depois No canal BRKS Edu Aqui no Canadá Vocês podem perceber Está uma ventania Estou devendo para vocês o vídeo Da churrasqueira O quintal de casa está ficando bem bonito Vocês podem dar uma olhada para lá Uma olhada para cá E... Enfim Se vocês tiverem sugestões de vídeos Avisem nos comentários E eu acho que é isso Passei para dar um oi para vocês Espero que o próximo vídeo tenha um... Novamente um conteúdo aleatório Agradável de assistir Para quem não for inscrito ainda Inscreva-se Seja super bem-vindo Quem já for inscrito Ative notificações de vídeos novos do canal É só clicar no sininho Para não perder nenhum vídeo Deixem o sininho barulhento E lembrem-se de deixar as notificações Do app do YouTube habilitadas Se não, por mais que você tenha ativado o sininho Você não vai receber a notificação dos vídeos Ok? Compartilhamento ajuda muito Tamo junto, galera!